O TJ traz nas informações da mesa o papel do jornalismo contra a desinformação. E agora a gente vai falar com o fundador do Voz das Comunidades, Reza Silva. Renê, muito obrigada pela participação. Eu queria saber que, para você, qual que é a importância de se discutir o jornalismo como uma forma de combate à desinformação em um festival como o Festival LED? Olha, eu acho muito importante porque no festival que trata a educação como prioridade, que é o debate central desse evento, o Festival LED, quando ele traz a educação, trazendo essa luz na educação, eu acho que tem um papel fundamental ele combater também a desinformação. Afinal, a gente precisa cada vez mais que exista educação midiática dentro das escolas públicas, particulares, todos os espaços educacionais desse país. Porque isso tem nos atingido cada vez mais, não só no período eleitoral, como também nos períodos do nosso dia a dia, nosso cotidiano. Tem fake news, tem informações, mentiras que estão sendo espalhadas nas redes sociais que estão matando pessoas, estão matando pessoas enganadas, estão achando que há justiceiros, estão matando pessoas que poderiam ter cometido algum crime, mas na verdade não cometeu, mas já foi tarde demais. Então, é um desafio muito grande quando a gente fala de combater a desinformação. Mas acho que o jornalismo tem um papel importantíssimo nisso e educação também. Eu sou Manuela Menezes, Museu da Manhã, para o TJUFRJ.